Fala estudante, aqui é o Adriano da Autodidatas Academy e você tá dentro do quadro Clube do Poliglota, ok? Então você tá vendo aí na sua tela que eu tô no site panda.ime da USP.br E aqui eu tô dentro de um livro interativo sobre como pensar como um cientista da computação, ok? Você tá vendo aí que tá tudo escrito em inglês e eu vou meio que fazer te ensinar alguma coisa em inglês hoje e aí você pode até bater a sua meta de 5 minutos de estudos todo dia, beleza? Então, vamos começar. Preamble 0, 0, né? The purpose of this license is to make a manual textbook. The purpose of this license is to make a manual textbook or other functional and useful document. Free in the sense of the freedom. Então o propósito dessa licença, da licença que ele conseguiu dar lá da GNU, que é aquele órgão lá que dá essas licenças, é manter, é criar esse documento free pra você usar com liberdade. To assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, this license preserves for the author and publisher a way to get credit for the work while not being considered responsible for modification made by others. Então o que está falando aqui é o seguinte, que o autor desse livro, como pensar como um cientista da computação, ele vai receber o crédito pela criação do livro, mas como a licença de distribuição, de redistribuição e de modificação é livre, outras pessoas podem fazer essa modificação, mas contanto que elas garantam o crédito ao autor original da obra. Beleza? Então vamos aqui. This license is a kind of cop left, which means that the derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complains, it complements the GNU General Public License, which is cop left, license designed for free software. Não tem muito pra dizer aqui, essa licença é tipo um cop left, que é você copiar e deixar, alguma coisa assim, que significa que você vai pegar o trabalho que outra pessoa criou e vai criar alguma coisa a partir desse outro trabalho. Alguma coisa assim, eu não entendi muito bem essa segunda frase. Essa última aqui. We have designed this license in order to use it for manuals for free software. Ah, tá, a licença é pra software livre, né? É aquele software onde a pessoa pode alterar esse software, copiar e republicar pras outras pessoas, contanto que ele faça os créditos, os devidos créditos. Because free software needs free documentation, a free program should come with manuals providing the same freedom that the software does. Entendi, então ele tá falando aqui que os softwares livres precisam ter uma documentação porque a pessoa precisa saber como é que aquele software livre funciona. Então são meio que regras que definem mais ou menos como é que você vai criar lá o seu programa livre. É isso aí. But this license is not limited to software manuals. Ah, tá. A licença não é somente para os manuais. It can be used for any textual work. Tipo esse livro que eu tô lendo. Então ela pode ser usada pra qualquer tipo de trabalho escrito. Regardless, essa palavra é linda, independente ou, entendeu? Regardless of subject matter or whether it is published as a printed book, we recommended this license principally for works, rules, purposes, instruction or reference. Então o resumo total aqui é que é uma licença para você fazer a manutenção, para você redistribuir, para você copiar, para você fazer uma alteração de algum trabalho escrito. Não precisa ser necessariamente livros, mas o objetivo principal da licença é que seja para instrutores. Então você tá tentando ensinar alguma coisa pra alguém através de conteúdo escrito. Beleza? Então você entendeu isso aqui, ó. Se você entendeu, cara, ó. Isso daqui provavelmente tem as 200 palavras mais frequentes da língua inglesa. E você com certeza já tá entrando no caminho da fluência in the English language. Ok? Então é o seguinte, eu tenho lá o clube do Poliglota, é uma área de membros onde você vai conseguir aprender todas as técnicas e mais. Fazer perguntas, eu vou gravar vídeos específicos pra responder a sua dúvida. Vai ter o suporte via Skype e via WhatsApp, onde você vai aprender o inglês finalmente em 2019 ou em 2020, independente de quando você tá assistindo esse vídeo. E eu vou tentar publicar com mais frequência aqui no YouTube esses vídeos onde eu tô lendo ou consumindo algum conteúdo em inglês e explicando mais ou menos o que que ele é. Porque quando eu falo commercially e depois eu falo que é tipo uma coisa comercial e você tem esse feedback instantâneo, a palavra vai meio que grudar mais no seu cérebro e você vai conseguir, e você vai conseguir ter essa sensação de familiaridade toda vez que você revê essa palavra, quando você ouvir essa palavra sendo dita em algum filme, em alguma série. Ok? Então se você tem interesse lá no clube do Poliglota, tem um link aí na descrição pra você dar uma olhada. Joinha? Então até o próximo vídeo. Aprenda um novo idioma. Parece que a gente fica mais inteligente quando a gente consegue pensar em dois idiomas. Agora eu tô indo pro meu terceiro, que é o japonês. Já já lá no clube do Poliglota eu também vou postar conteúdo sobre como aprender o Hiragana, como aprender o Katakanan. Deixa eu só dominar a técnica e aí eu vou postar lá. Beleza? Tem interesse? Esse é R$50,00 mensais e você pode ter acesso a todo o conteúdo que eu criar sobre metodologias pra aprender, pra adquirir um segundo, um terceiro idioma. Beleza, estudante? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.